Iniciando a comparação, o Xiaomi Redmi Note 10 5G é um smartphone 5G dual-chip com 16,2 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,9 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Redmi Note 10 Pro é um aparelho 4G dual-chip com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Redmi Note 10 5G tem tela infinita de 6,5 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do Redmi Note 10 Pro, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do Redmi Note 10 5G, vem a câmera principal tripla de 48, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi Note 10 Pro traz câmera principal quádrupla de 108, 8, 5 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi Note 10 5G foi lançado com o sistema Android 11 e processador octa-core, junto com 4 ou 6 GB de memória RAM. Já o Redmi Note 10 Pro também veio com o Android 11, mas com processador octa-core, ligado com 6 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o Redmi Note 10 5G tem armazenamento de 64 ou 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Do outro lado, o Redmi Note 10 Pro conta com bateria 5.020 e com armazenamento de 64 ou 128 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Redmi Note 10 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho, as câmeras com inteligência artificial e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do Redmi Note 10 Pro são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Tchau!